Oi galera de casa, mais um vídeo em top do nosso canal, viu? Hoje a gente vai estar falando dessa placas insoladas, sistemas insoláveis, galera. Aqui ele vem acompanhado com essa, que é como se fosse uma caixinha de som, viu? Aqui onde a gente vai estar botando a praquinha no sol, ó. A gente vai estar mostrando em outro vídeo aí, galera. A gente vai estar instalando uma casa aí e mostrando o funcionamento passo a passo, como é que vai ficar ela na casa instalada. Hoje a gente vai estar só mostrando aqui o funcionamento dessa placas insoláveis, com esses sistemas insoláveis, que é um como se fosse uma caixinha de som, viu? Onde vai estar recebendo a energia dessa plaquinha aqui, ó. Vai estar armazenando aqui nessa espécie de caixinha. Aqui ela tem uma bateriazinha dentro dela também que é recarregar. Vocês podem estar recarregando celular, caixinha de som, viu, galera? E ela também vem acompanhada, ó, com essa fontezinha aqui. Caso for um dia assim que estiver fazendo, não estiver fazendo só, vocês podem estar recarregando a energia dela, viu? E também vem acompanhado com essas três lâmpadas, ó. Aqui é a placazinha solar. Vem também, é, acompanhado também com esse chicotezinho aqui, ó. Vocês podem estar recarregando o celular, ó, como eu tinha falado, ó. Vem com as entradas aqui, tipo C, V8, V3. É, também trazendo o iPhone, viu, galera? Um chicotezinho, ó. Aqui também, gente, ó. Ela vem, ó. Ó, Solar Energy Kit SE04, ó. Vem na corzinha branca e também na corzinha preta, ó. Então, galera, a gente vai estar mostrando agora o funcionamento dela agora passo a passo, ó. Que ela aqui, ó. Como se fosse uma caixinha de sombra, vem com a antenazinha aqui, ó. Que ela também pega FM e vem com essa espécie de suporte assim que você está, ó, levando ela, ó, pra algum lugar, pra uma pescaria, é, pra um acampamento também. Ela é muito boa pra tá levando pra vocês, é, tá iluminando lá o ambiente que vocês estão, viu? E aqui, ó, a gente vai estar testando aqui, você está vendo, galera? Aqui a gente vai estar testando a FMzinha, ó. A gente vai estar levando aqui a antenazinha, ó, dela. E aqui, galera, vocês vão estar, ó, ligando ela bem aqui, ó. Se você segurar aqui, liga, ó. Ó. Já liguei mais também. Vai estar abaixinho aqui um pouquinho. Só lembrando também que ela pega Bluetooth também, pendrive. A gente vai estar testando já o pendrivezinho dela e ela também pega Bluetooth, viu? A gente vai fazer bem aqui a busca das FMzinha aqui, ó. Desse botãozinho aqui de play e pausa, ó. Vocês seguram, ó. A gente vai já, ó, já está começando aqui a fazer já a busca das FMzinha, ó. A galera está fazendo aqui a buscazinha das FMzinha. E a gente vai estar testando bem a rápidazinha, viu, galera? A gente vai estar esperando um pouquinho aí, enquanto está sendo feita a buscazinha das FMzinha. A gente vai estar levando ela numa casa, também vai estar montando ela numa casa, viu, pra ver como é que ela vai ficar. E aí, galera, então, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho e você está recebendo as notificações de vídeos novos que nós estamos postando diariamente em nosso canal, eletrônicos em casa. A gente vai aguardar um pouquinho mais aqui que está já tendo a fazer a busca. Fazer firme, a gente vai aumentar um pouquinho aqui, ó. Escutando aqui de aumentar, ó. E aí, ó. Fazer as tonelinhas da rádio, ó. E, ó, vocês passam as rádio, ó. E aí, ó, é como se você tivesse passando a folha com as cidadas rádio, ó. Aqui na minha região que eu só pego duas FMzinha. E aí, a gente vai estar testando aqui também agora o pendrivezinho dela, viu, galera? Aqui, ó. Só lembrando que esse botãozinho aqui, ó. É o botãozinho que vocês, é o Mzinho módulozinho que vocês vão estar mudando. Aqui é o volumezinho que vocês vão estar aumentando. Aqui é o volumezinho, eu fiquei pausa, viu? E aqui é o volume de você estar abaixando ela. Aqui, esse outro botãozinho aqui que vocês vão estar apertando, ó. Vai estar ligando essa lâmpadazinha aqui atrás, ó. Ó. Ó, ligando ela, ó. E vocês apertam de novo aqui, ó. Vai estar apagando, ó. Ó, mais fraca, ó. Mais forte. Ó, que desliga, ó. Desliguei ela. E aqui também, galera, ó. Aqui é o USBzinho dela, que ela pega o pendrivezinho. Aqui é o TFzinho, o cartãozinho de memória. Essas duas entradaszinhas aqui, USB aqui, é que vocês vão estar botando esse chicotezinho aqui, ó. Já a gente vai estar testando pra estar recarregando o celularzinho de vocês, viu? A gente vai estar agora testando o pendrivezinho, ó. A gente vai estar aumentando aqui um pouquinho, ó. Ó. Baixando aqui um pouquinho, que a gente vai estar passando aqui, ó. Passando a musicazinha. Aqui, ó, o botãozinho, ó. Pause. Aqui a gente vai dar play pra continuar a música, ó. E esse outro aqui, ó, vocês vão estar baixando, ó. Baixando a musicazinha, também está voltando a musicazinha, ó. Voltando a música. Pronto. Testamos já o... Testamos um pendrivezinho, que ficou na função do Zenbo Tuf. Agora a gente vai estar testando esse chicotezinho aqui, galera. Pra estar recarregando o celular, ó. Vocês podem estar usando qualquer uma dessas duas entradas, bem. A gente vai estar usando essa, ó. Aqui é o chicotezinho, que vem com várias entradas. A gente vai estar testando bem que essa entradazinha aqui é... V8, ó. Ciluazinha. Aqui, ó, galera. Aqui, ó. Bem em cima aqui, ó. Já está recarregando aqui, ó. Bem aqui em cima o raizinho aqui, ó. Aqui, ó. Recarregando aqui, ó. 47%, ó. Tem um raizinho aqui, ó. Está recarregando já, ó. Vamos testando aqui já. Agora a gente vai estar testando... A lâmpadazinha, ó. Vocês... Vem em casa, galera. Aqui são as lâmpadazinhas, ó. A gente vai primeiramente... Testar a lâmpada. Depois a gente testa a placazinha, ó. Aqui, ó. Lâmpadazinha, ó. São três lâmpadas, três. Onde tem mostrando, né, ó. A lâmpadazinha, vocês vão, ó. Caixando, ó. Ó, já acendi, ó. A lâmpadazinha acendeu. Tem esse botãozinho aqui na própria... É... Tomadozinho da lâmpadazinha, ó. Você aperta, ó. Desliguei. A gente vai estar testando essa outra lâmpadazinha aqui também, ó. A gente vai estar aqui desligando. A gente vai estar pegando aqui a... Ó. Terceira lâmpadazinha. Agora, vocês podem encher as três lâmpadas acendo ao mesmo tempo. Ó. Tô ligando aqui também, ó. Tô ligando aqui, ó. As três lâmpadazinhas. A gente vai acender elas agora, ó. Se você já tá apertando, ó. Ó, liguei uma. Agora, vamos ligar a outra, ó. Uma outra. E agora a outra, ó. Aí, galera. As três lâmpadazinhas. Tô ligando ao mesmo tempo, ó. Nesse sistemazinha solar, ó. Viu, ó. E agora, galera. A gente vai estar testando agora também a placazinha solar, ó. Liguei umas três lâmpadazinhas. A gente vai estar... Tinha elas aqui, ó. E agora a gente vai estar testando, ó. A placazinha solar, ó. A gente vai estar... Desligando ela aqui, ó. Ó. Tô lembrando, ó. A placazinha solar é nesse lado aqui, que não tem a foto da lâmpada, ó. Vocês podem estar, ó. Ó. Ó, já tá recarregando ela aqui, só com o calor aqui, ó. Não tá nem no sol, já tá recarregando ela, ó. Só com o calor aqui do ambiente, daqui da janela que tá aberta aqui em casa, ó. Já tá recarregando ela, ó. Assim que eu tire, ó. Ó, vou tirar ela aqui, galera, pra você estar vendo que ela vai apagar, ó. Pronto, ó. Já apagou, viu? Então já não tá mais recarregando. Aqui a gente bota aqui já, ó. Ela já fica recarregando, ó. Ó. Viu? O sistema de celular já tá recarregando ela, ó. Mais uma vez que a gente vai estar testando a lâmpadazinha aqui, pra você estar vendo, galera. A lâmpadazinha, ó. Ó, cezinha, ó. Mais outro aqui, ó. Ó, outra lâmpadazinha, ó. Mais outro aqui, galera. A gente vai estar aqui. A gente vai ter que fechando ela de novo pra dar um pouco mais de escuro, ó. Pronto, galera. Ó. Bacana. Bem iluminada, ó. Aqui a gente pode estar desligando ela aqui, ó. Desligando. É o outro. Desligando de novo aqui, a outra. Olha, galera. Tô desligado, ó. Ó. A gente fechou aqui a janela, ó. Já não tá mais recarregando mais, ó. Aqui já não tem mais calor, ó. Aqui a gente vai estar abrindo bem aqui a janela. Vocês vão ver. Observar em casa que ela vai... Já já tá recarregando de novo, ó. Aí, ó. Viu, galera? Só com a quintura aqui do ambiente que já, ó. Já tá recarregando, ó. Bracazinha solar, viu, galera? Bom, galera de casa, esse foi mais um vídeozinho pro nosso canal, viu? É só você de casa se inscrever no canal. Dê aquele likezinho. Compartilha o vídeozinho aí. Ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações de vídeos novos. Que nós estamos postando diariamente em nosso canal. Galera, esse aqui é o... É o vídeo parte 1, viu? A gente vai estar mostrando essa bracazinha. Só lá numa casa, está lá numa casa, viu, galera? Pra ver como é que fica instalado, viu? E aqui, só tá sofrendo a demonstração como é que esses sistemas em solar. Essa bracazinha em solar, viu? Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Eletrônicos em casa.